O Sr. Cardeal D. José Coitinho Mendonça é arquivista do Arquivo Apostólico do Vaticano e bibliotecário da Biblioteca Apostólica do Vaticano desde junho de 2018. Um ano depois, no caso de história de 5 de outubro de 2019, foi criado Cardeal pelo Papa Francisco. Bibulista e investigador, poeta e ensaísta, D. José Coitinho Mendonça nasceu em Machique, na Madeira, em 1965. Foi ordenado padre em 1990 e bispo em 2018. Foi reator do Pontifício do Colégio Portuguesa em Roma, diretor do Secretariado Nacional da Pastoral da Cultura da Igreja Católica, vice-reitor da Universidade Católica e continua um longo texto sobre a biografia do Sr. Cardeal D. José Coitinho Mendonça. Eu, de uma forma mais informal, o que eu gostava de chamar era a atenção, era para as duas coisas. O Sr. Cardeal D. José Coitinho Mendonça é amigo pessoal de tantos de nós que estamos aqui nesta sala virtual. É pessoa que foi capaz de elevar a um patamar de excelência a presença da Igreja Portuguesa no mundo e, acima de tudo, é aquela pessoa que nós ouvimos e queremos ouvir de novo e queremos ler o que escreveu e queremos ler de novo. E essa é uma riqueza extraordinária. O desafio que lhe foi posto foi ele falar precisamente sobre as consequências da pandemia, com o título Palavras e Presenças e são estas palavras e presenças que temos o privilégio de poder partilhar esta manhã com todos e vamos desde já ouvir o Sr. Cardeal D. José Coitinho Mendonça. Muito obrigada, Sr. D. José Coitinho Mendonça. Agora há o silêncio, que faz parte destas coisas. Também faz parte da palavra. Também faz parte da palavra, exatamente. Muito obrigado, Isabel Figueiredo, pela apresentação e por esta passagem de palavra que recebo com muito gosto. Também por ser feito pela Isabel. Saúdo o D. João Lavrador, que hoje preside a esta sessão. O D. José Ornelas, Presidente da Conferência Municipal Portuguesa. O D. José Cordeiro, o Sr. D. Antonino, o Paulo Rocha, do Secretariado das Comunicações Sociais. E todos os jornalistas e pessoas interessados no campo da comunicação social, que hoje nos juntamos para este encontro que, no formato em que acontece, já nos diz coisas importantes sobre aquilo que é a nossa atualidade. O que é que nos aconteceu? E o que é que está a acontecer? De certa forma, chegou o futuro. Começamos uma nova etapa da história, com todos os desafios que isso implica. O futuro chegou com as dores de parto, que são próprias dos nascimentos. Chegou até, podemos dizer, de uma forma distópica. Mas chegou como pôde chegar, como pôde entrar. A verdade é que hoje nós somos chamados a olhar para o nosso presente, como um ponto de partida para pensarmos a realidade da comunicação, a realidade da igreja, o que é hoje a sociedade e o futuro das mulheres e dos homens do nosso tempo. É verdade que é preciso resistir a uma certa inércia. Já o poeta T.S. Eliot dizia que, a vida e a morte fazem parte daquelas coisas que nós queremos esquecer em absoluto. Nós preferimos, digamos, pensar as coisas em separado, dissociadas, e quando se trata de ligá-las todas e pensar o que é que isto tem a ver com a vida no seu conjunto, ou como é que ilumina o destino final do ser humano, aí nós resistimos um pouco. Contudo, nós somos chamados a fazer este exercício e a pensar o que é a vida a partir desta situação e deste ano absolutamente inédito que nos desarruma, que estamos a viver. Ontem, naquelas imagens um pouco cómicas que circulam nos whatsapps, vinha uma vaca a voar e um condutor que dizia se isto fosse antes de 2020, eu tinha parado, pensado, se calhar tinha um acidente, mas em 2020 já nada me espanta. E, de facto, há aqui uma desestruturação do mundo, uma chegada de novas coordenadas, estamos a ver coisas que não pensávamos, para as quais não estamos preparados, ou não estávamos preparados, mas que de facto chegaram e que moldam certamente o nosso futuro. O que é que nos está a acontecer? Ainda podemos usar várias imagens. A economia, por exemplo, fala do cisne negro. O cisne negro são aqueles fatores, variantes, acontecimentos de baixa probabilidade, mas que acabam por ter um impacto fortíssimo no todo, no conjunto da própria economia e da sociedade. Certamente esta pandemia é um cisne negro, porque ninguém contava verdadeiramente com ela e com o impacto desta natureza. No início da pandemia, os chefes de Estado, também o nosso, usou a metáfora da guerra, dizendo que nós estamos em guerra e temos de estar preparados para uma situação de conflito. A metáfora da guerra também foi, durante um tempo, uma metáfora que ajudou a perceber a gravidade da situação em que nós entramos. Naquela celebração inesquecível de 27 de março, o Papa Francisco, na Praça de São Pedro, ofereceu-nos também uma imagem, uma metáfora, para interpretarmos o que nos estava a acontecer e usou a imagem da tempestade. Dizendo, este é um momento de tempestade, mas nós estamos no mesmo barco. E ali ele disse uma coisa muito importante, que eu gostava aqui de reler e partir dessa incitação que o Papa faz para a reflexão, a partilha que faço convosco. Diz ele, a tempestade desmascara a nossa vulnerabilidade e deixa a descoberto as falsas e supérfluas seguranças com que construímos os nossos programas, os nossos projetos, os nossos hábitos e prioridades. A tempestade põe a descoberto todos os propósitos de empacotar e esquecer a alma dos nossos povos, todas as tentativas de anestesiar e fazer esquecer as nossas raízes, privando-nos assim da imunidade necessária para enfrentar as adversidades. É interessante esta dupla imagem que o Papa utiliza. Por um lado é a imagem da tempestade, que penso que é uma imagem que todos percebemos e aparece já destituída da força conflitual da guerra. E por outro lado, a imagem deste descobrir do véu, desta possibilidade de compreendermos melhor a própria vida, de olharmos para o que acontece, não como um meteorito que cai do céu sem a gente perceber porquê que isto aconteceu, mas percebermos que a doença, que esta pandemia nos precedeu, que esta pandemia tem antecedentes e que antes dela, como diz o Papa, nós já estávamos doentes. Nós já vivíamos uma situação de dificuldade. E nas últimas comunicações que o Papa tem feito, também na linha da preparação da encíclica homens fratres que teremos, dada à Igreja e ao mundo, no dia 4 de outubro, o Papa tem falado desta pandemia como uma oportunidade. E é nesse sentido que irei falar. É interessante pensarmos no significado da palavra pandemia, pandemos, quer dizer, todo o povo. Enquanto nós estamos habituados a questões sectoriais ou que dizem respeito a uma parte do mundo, a pandemia vem inaugurar uma consciência muito importante de que estamos todos no mesmo barco, isto é, de que há questões que são absolutamente transversais, que dizem respeito a todos e que nos obrigam a um pensamento global. Esse pensamento coloca a pessoa humana no centro. Um dos aspectos curiosos desta situação é, sem dúvida, este centramento na pessoa humana, no destino da vida, nas nossas opções, naquilo que nós colocamos em primeiro lugar, e no privilegiar deste dom extraordinário que é a nossa própria existência. Nesta situação, a comunicação social tem sido, de facto, um instrumento, uma realidade ao serviço das necessidades mais profundas do ser humano. porque aquilo que nós vimos no início da pandemia e que, de certa forma, é uma necessidade que persiste, é a necessidade que temos de parábolas, a necessidade de interpretar, a necessidade de ir mais fundo. E a pandemia, de certa forma, trouxe à comunicação social também um abalo muito grande, no sentido de que a comunicação social não pode ser apenas um amplificador para as vozes presentes, porque o que nós encontramos, de facto, é um grande ruído, um grande desacerto, uma grande impreparação, e, ao mesmo tempo, a comunicação social não pode ficar a dar notícias, a dizer o que acontece, porque é o próprio ser humano que tem necessidade de uma reflexão mais profunda. E penso que esta pandemia nos ligou muito mais a todos e nos ligou também na exigência de um tipo de informação ou de um tipo de comunicação que toque dimensões que, habitualmente, não estão presentes na nossa comunicação, que, infelizmente, a tendência é ficar refém do imediato, da agenda, do momento, e com pouca capacidade de levantar os olhos para mais longe e mais fundo. Ora, este tempo, naturalmente, pelas questões que tem levantado, tem sido um desafio muito grande a uma outra qualidade de comunicação, porque o leitor, os ouvintes, os telespectadores, os internautas estão muito mais disponíveis e, digamos, muito mais interessados numa reflexão sobre a vida, sobre a existência, sobre o sentido das coisas e não apenas sobre a emenda do almoço, sobre aquilo que é o consumo dos imediatos. Um livro de que se falou muito nestes meses foi A Peste de Camus, um livro escrito em 1947. É um livro que tem uma espécie de parábola e que conta, sobretudo, o impacto da nuvem, do nazismo, sobre a Europa e sobre o mundo. Mas é um texto muito curioso, porque nós vemos-lo um pouco como um espelho da nossa realidade. O protagonista é o médico, o doutor Rieu, que vive nesta cidade onde predomina a peste. E vive situações muito paralelas àquelas que nós vivemos e que vamos continuar a viver, pois estamos em plena segunda onda da pandemia. E nesta parábola, escrita por Albert Camus, nós podemos ver três coisas que nos ajudam a perceber o presente. Ele diz, numa situação de peste, o ser humano percebe que a sua luta maior é a luta pela vida, a luta pela sobrevivência, a luta pelo primado da vida. E é capaz de sacrifícios, é capaz de aceitar condições de vida limitadas, com tantos constrangimentos, é capaz de lutar e de se unir para afirmar o primado da vida. Isso é muito importante porque nós vivemos num mundo onde o primado da vida não é tão óbvio assim. E a circunstância da pandemia foi muito importante porque nos ajudou a ver realmente aquilo que é importante. Depois, a história do doutor Rieu e dos habitantes da cidade de Orã, esta cidade descrita por Camus, o segundo aspecto é mostrar que o que está em jogo não é apenas uma questão sanitária, não é apenas, digamos, o cuidado dos corpos. No fundo, uma situação como esta levanta uma quantidade tal de questões a cada um de nós, coloca na nossa cabeça pensamentos, desejos, medos, terrores, necessidades, que antes nós não tínhamos. E, de certa forma, isso trazido à superfície implica um certo tipo de comunicação. Nós vimos a mudança acontecer na própria comunicação e dando espaço, por exemplo, muito mais espaço à humanidade, a temas que se diriam de espiritualidade, a reflexões muito mais profundas, por exemplo, não foram só os virólogos ou os epidemólogos que tiveram um tempo de antena largo, também os filósofos, por exemplo, a necessidade de pensar mais profundamente a realidade do nosso mundo e a realidade da pessoa humana. E isso, sem dúvida, é uma mudança muito importante. A perceção de que não é só um problema dos corpos, é também uma questão da alma, é também uma questão do sentido. E depois o terceiro aspecto muito importante e que se liga também a este tempo pré-encíclica que a Igreja já está a viver, é que no meio destes imprevistos, desta catástrofe, nós temos visto abrirem-se espaços imprevistos de fraternidade, de interajuda. E, de certa forma, se nós virmos os heróis desta pandemia, aqueles que serviram à comunicação, de certa forma, como focos narrativos para contar o que estava a acontecer e para dar corpo, corporizar a esperança, foram, digamos, pessoas muito diferentes do star system que nos domina. No fundo foram os médicos, os técnicos de saúde, foram os bombeiros, foram todos os trabalhadores que asseguraram os trabalhos fundamentais para que o bem-estar mínimo fosse assegurado, as forças da ordem, mas também as vozes espirituais, aqueles que se atreveram, aqueles que se arriscaram, aqueles que davam a vida pelos outros, no concreto dos dias que se iam passando. Vistas assim as coisas, nós percebemos que este momento em que estamos mergulhados nos oferece, de facto, uma grande oportunidade. E é isso em que o Papa tem insistido e penso que é o ponto de discussão mais fundamental. O que é isto que nos aconteceu? É alguma coisa, digamos, que nós podemos colocar entre parênteses e ser vacinados e ser curados disto que nos aconteceu? Ou esta experiência coloca-nos num patamar de humanidade, de compreensão e de desejo de vida que faz nascer daqui um estádio novo de consciência e de empenho social e humano? E aqui eu lembro uma coisa curiosa, um exemplo dos primeiros tempos de pandemia. E aqui em Itália, o chamado doente zero foi uma pessoa de uma região que foi o primeiro foco, zona vermelha de Itália, foi uma cidade da Lombardia, próxima de Lodi, chamada Codonio. E Codonio foi a primeira cidade a ser fechada. E é uma coisa nova, nós não temos memória do que isso fosse. E a verdade é que vendo como a cidade se organizou, nós percebemos aquilo que no final, quando a cidade foi desconfinada, estava escrito em muitos cartazes das ruas, que é Codonio é uma doença da qual nós não queremos ser curados. porque no fundo as pessoas viveram aqueles dias uma solidariedade, um sentido de fraternidade, de interajuda, uma disponibilidade para os outros, que perceberam que por um lado estavam no meio da tempestade, mas por outro lado foi talvez a primeira vez que sentiram que estavam no mesmo barco. E por isso havia aquele desejo de que no fundo as coisas importantes, as coisas novas, o património que se construíram nestes meses, não pudesse ser simplesmente abolido como uma coisa que passou. Creio que o futuro chegou, ou se intensificou, intensificou a sua chegada, com esta pandemia, e que nesta oportunidade, como diz o Papa Francisco, nós estamos colocados perante desafios concretos. E era fundamental que os pudéssemos acolher, que os pudéssemos refletir, que os pudéssemos debater. E aqui, de facto, a comunicação social não tem de ser apenas passiva, não tem apenas de transmitir aquilo que é, pode ajudar a pensarmos mais profundamente e a criar espaços, espaços de reflexão que hoje a nossa sociedade precisa. Não é apenas cuidar da saúde viral, mas nós temos também de cuidar da saúde do mundo, que é no fundo a capacidade das nossas sociedades abertas e democráticas poderem refletir e dizer o que é que querem, o que é que desejam, e o que é que os seres humanos querem da própria existência, já que este tempo nos permitia um grande balanço. Um tempo importante, uma espécie de retiro espiritual, que nos ajudou a pensar e a ver, se calhar, dimensões da vida que nós ainda não tínhamos visto, com as quais ainda não nos tínhamos confrontado. Recordo uma coisa que na família de uns amigos, uma criança de 5 anos disse, a meio do confinamento, à mesa, ele disse isto, eu acho que sei porque é que nós estamos aqui. Ele disse, nós estamos aqui para construir memórias. E, de facto, nós vivemos estes meses, digamos, não só a gerir uma crise, nós vivemos estes meses também a construir memórias. Isto é, a perceber novas possibilidades de vida, a sondar novos caminhos, a fazer muitas perguntas. Este tem sido um tempo de muitas perguntas, de muitas viragens. E eu acredito que em tantos percursos individuais, por exemplo, esta experiência será um desplutador de mudanças. Pessoas que vão mudar de vida, de forma de vida, de trabalhos, de prioridades, serão afinar prioridades. Porque este choque, este choque, com certeza, traz coisas muito necessárias, muito úteis à própria existência. E por isso eu penso que o primeiro desafio que nós temos de enfrentar é percebermos que há aqui uma espécie de revelação. O Papa diz que o vírus pôs a descoberto. Foi como tirar o véu. E nós podemos ver. O termo grego, apocalipsis, quer dizer isso. Quer dizer o retirar de um véu. Finalmente nós podemos ver. O apocalipse não é o fim. O apocalipse é o momento da compreensão. E, de certa forma, é um momento culminante. É um momento a partir do qual nós podemos partir. E neste apocalipse nós vimos muitas coisas. Vimos, por exemplo, que aquilo que encíclica Laudato Si, e que tantos cientistas, digamos, no mundo, no campo da ciência, dizem é que uma palavra-chave é a palavra conexão. Nós temos de compreender que não estamos sós no mundo. Não estamos de um lado e a natureza, os ecossistemas, o ambiente, o clima do outro. Mas que existe, de facto, uma interconexão fundamental. Aliás, talvez a grande novidade da encíclica Laudato Si, que foi dada, escrita há cinco anos, é esse precisamente, é uma visão sistémica. Nós já não podemos olhar para o homem de um lado e para a natureza do outro. Nós temos de ver que é um sistema, que é, no fundo, uma coisa só, e estamos todos ligados. E esta ideia da ligação não é apenas uma ligação inter-humana. É uma ligação maior, é uma ligação cósmica, é uma ligação em que os problemas da natureza não podem ser separados dos problemas humanos e o destino do homem não pode ser separado do destino da natureza. É, sem dúvida, uma palavra e uma conversão que nós precisamos de fazer. A outra, e que faz parte dos desafios primeiros da vida, é que hoje nós sentimos que precisamos de encontrar modelos mais integrativos. Nós precisamos de uma nova sabedoria. Saiba dialogar com a interesse da pessoa humana, nas suas dimensões. E esta pandemia e esta paragem, o primeiro lockdown, agora todos os dilemas desta segunda vaga, ajudam-nos a perceber que, se calhar, tantos dogmas que nós tínhamos, o dogma, precisamente, do não poder parar. O mundo não pode parar. E atropela tudo porque não pode parar. E, de repente, nós percebemos que sim, podemos parar. O dogma do utilitarismo, que o útil era a única coisa... Talvez as histórias mais belas destes meses têm sido protagonizadas por pessoas que põem a gratuidade acima do utilitarismo. e que vivem o dom, vivem a prática do dom. Digamos, o mito que nós temos que o dinheiro, que o capital, é a única energia, o único combustível da nossa sociedade, é uma visão muito parcial. Porque a nossa sociedade é movida também pelo dom, também pela gratuidade. Isso ficou, tem ficado muito claro, muito claro nestes meses. E mesmo a perceção que nós temos da nossa sociedade, ou pelo menos das sociedades ocidentais, por exemplo, todos nós pensávamos estar muito mais protegidos, que éramos muito mais fortes, muito mais poderosos, que o nosso sistema era muito mais infalível. E quando nós vemos o colapso do nosso sistema, digamos, de proteção, de defesa, e percebemos os limites da própria vida, e que ninguém está a salvo, e que dependemos de todos uns dos outros, porque todos estamos ligados, e porque todos somos possíveis contagiados e possíveis contagiadores, e isto gera aqui uma ética da relação da qual nós não nos podemos abster, então, de facto, nós compreendemos aquilo que é o fundamental, que não podemos descartar ninguém, e que o primado tem de ser dado à própria existência. E isso é alguma coisa de fundamental. Outro desafio muito importante tem a ver com a própria realidade da comunidade. Hoje, nós talvez tenhamos uma ideia prática mais positiva da necessidade de reforçarmos o tecido comunitário, porque a verdade é que as nossas comunidades estavam muito fragmentadas, éramos um conjunto de ilhas, e não chegávamos a ser um verdadeiro continente, e cada um com os seus interesses, cada um com a sua solidão. Ora, no atual contexto, nós percebemos o valor da comunidade, e como a comunidade é alguma coisa que nós precisamos de redescobrir. É interessante a palavra comunidade, a palavra munos, que quer dizer governo, quer dizer missão, tarefa, com munos, quer dizer tarefa partilhada, missão exercida na corresponsabilidade, conjunto, visão integrada das coisas. E nós precisamos, neste momento, que é um momento onde a solidariedade, onde o empenho comum, onde o compromisso comunitário são fundamentais, não só pela pandemia em si, mas por todas as consequências econômicas, sociais, antropológicas, psicológicas, espirituais, que a pandemia desencadeia, nós precisamos de reforçar o pacto comunitário, e perceber que temos de colocar a comunidade e proteger a comunidade muito mais do que tem aqui. O individualismo das últimas décadas, o acentuar dos destinos individuais, o crescer das solidões, o crescer da solidão nas nossas cidades, tudo isso é agora visto com os olhos, porque nós estamos ligados uns aos outros e que há uma corresponsabilidade, há uma partilha do MUNOS que é fundamental. A mim, por exemplo, comoveu muito nos primeiros tempos da pandemia, aqui em Roma, onde vivo, na praça, habitualmente há uma série de pessoas em posição de sem abrigo, porque aqui há uma cantina que é entrada no Vaticano, há uma cantina que oferece refeições e dispõe os banhos e então aqui na praça vivem muitas pessoas sem abrigo e nós corremos o risco nos nossos cotidianos de nos habituar a tudo. Nós habituámos que as pessoas amam na rua, que as pessoas não tenham o que comer, que as pessoas não tenham ninguém, que estejam desagregadas, habituámos-nos que não temos tempo, porque andamos a correr de um sítio para o outro e muitas vezes quando essas pessoas nos interpelam, a nossa ideia é que somos nós que temos de dar alguma coisa e que de certa forma nós não precisamos dos outros, os outros é que estão a precisar de nós. Ora, a mim comoveu-me, tocou-me muito no início da pandemia, quando eu saía de casa e as pessoas, eu perguntava como estavam e elas me perguntavam a mim como eu estava também, porque no fundo o que esta pandemia trouxe foi uma igualdade de condições perante a vida, perante as ameaças e isso reforçou muito o sentido da comunidade e o sentido da fraternidade. Um elemento muito discutido e que continua em aberto é a questão intergeracional nesta pandemia, que foi apresentada muitas vezes como um problema dos idosos, dos velhos, era um problema, uma ameaça para os velhos e o resto da sociedade podia absolutamente funcionar e nós ouvimos estes meses cenários absolutamente, digamos, insustentáveis, desde que tínhamos de aceitar que os velhos tinham de morrer, que tínhamos de fazer escolhas de quem cuidar, a quem socorrer, escolhas éticas que se faziam de vão de escada, com um facilitismo terrível, ou então aceitar que os velhos tinham de ficar num isolamento total e que o resto da sociedade podia funcionar como se nós pudéssemos, de um momento para o outro, dispensar os idosos, dispensar os velhos e como se a vida fosse uma vida para chegar a uma idade e morrer e não para atingir a sua plenitude, não para se consumar, saciar o coração de dias, saciar o coração de vida e não criar de facto uma solidariedade intergeracional, que é a aliança que nos vale, porque a ideia de que os velhos, porque não produzem, estão entre a população dispensável é alguma coisa que absolutamente as nossas sociedades não podem aceitar, sob risco de elas próprias perderem a sua alma, o seu sentido, o que seria de nós se aceitássemos em boa consciência que os velhos morressem todos e que assim a sociedade resistiria a este vírus. De maneira que nós precisamos de facto, e este vírus trouxe-nos ao de cima essa questão e vemos por exemplo a questão dos lares, os lares e a situação gravíssima de tantos lares e da institucionalização da velhice nas nossas sociedades é um problema gravíssimo que se tenta esconder, que nós não queremos ver e que esta pandemia vai mostrar, a situação concreta em que as pessoas estão institucionalizadas e que é inaceitável, não tem o mínimo de condição humana. Mas este problema intergeracional, este desafio, representa certamente uma grande oportunidade para podermos olhar para a realidade e percebermos, talvez de outra forma, encontrar outro equilíbrio, e encontrar outras soluções políticas, sociais, para que a terceira idade seja tratada de uma forma justa e de uma forma humana. Mas neste pacto intergeracional não estão apenas os idosos, está por exemplo também uma geração entre os 25 e os 35, que com esta pandemia vive uma segunda crise econômica grave e que no fundo são pessoas com uma alta escolaridade, que estão na idade de sair de casa dos pais, de constituir família, de ter os seus filhos e que têm de ver os seus sonhos de autonomia, de maturação do seu projeto de vida adiados por esta situação de crise econômica em que nós vivemos. E não podemos esquecer tanto os casos que nós ouvimos de jovens famílias que têm de deixar as casas onde estão e voltam para a casa dos pais porque não conseguem pagar os alugueres e manter a sua autonomia. São coisas de facto em que a nossa sociedade tem de pensar e a comunidade se tem de unir porque se trata de facto de uma prioridade fundamental. A outra que ganha uma centralidade grande é percebermos aquilo que referi, mas que agora formulo, como a necessidade de um novo pacto ambiental. É interessante que estes dias o próprio Papa Francisco falou da sua conversão ecológica. E eu penso que, falando também por mim e pela nossa geração e pelas gerações mais velhas, ainda mais forte, a ideia da gravidade, da urgência, da necessidade de um novo pacto ambiental, pareceu-nos durante anos uma coisa demasiado técnica, demasiado circunscrita e que não tinha nada a ver com o nosso modo de viver, os nossos estilos, a nossa maneira de rezar, a nossa maneira de fazer teologia, a nossa maneira de pregar, a nossa maneira de escrever nos jornais, parecia uma questão de especialidade. E não uma questão humana absolutamente central na construção das nossas vidas e que penetra e permeia todos os campos, todas as áreas, todas as áreas da vida. E penso que o Papa Francisco contou que a dado momento, sobretudo quando ele começou a preparação para escrever a Laudato Si, as várias reuniões que teve com grandes especialistas a nível mundial e que lhe trouxeram os números e descreveram a realidade, aí ele percebeu que era necessário, de facto, uma conversão ecológica. E essa conversão ecológica é absolutamente necessária. É necessária que a Igreja o faça, que a Igreja o faça, que as comunidades o façam. E como é que isto se faz? É perceber que entra na lista dos pecados e entra na lista da graça, entra na lista da santidade, entra nas nossas prioridades, fornece-nos uma grelha para pensar o mistério de Deus e o mistério do homem, para pensar a vida no seu conjunto. Porque o antropocentrismo em que estes séculos nós vivemos é, sem dúvida, hoje nós percebemos insuficiente. Insuficiente. É uma forma de cegueira que não nos deixa ver a criação e a obra do Criador. De maneira que há aqui um caminho grande que nós temos de percorrer em concreto, que tanto já se está a fazer. Este ano, por exemplo, o Papa quis que, ao longo de 2020 e 2021, se celebrasse o quinto aniversário da Laudato Si, realizando um conjunto amplo de iniciativas em todas as discussões do mundo, fazendo diálogos com aqueles que não pertencem à Igreja, mas que estamos todos, de facto, na mesma barca. E possamos, a Igreja possa ser também um, digamos, um intensificador deste debate ambiental, que hoje se torna um debate decisivo das nossas sociedades, e que nós temos de deixar de olhar como uma coisa estranha, como uma coisa que não tem diretamente a ver, não, tem diretamente a ver com todas as nossas opções, inclusive as nossas opções pastorais. Precisamos também, na Igreja, de integrar o discurso ambiental, como tem insistido, insistentemente, recordado o Papa Francisco. E penso, e estou a abeirar-me do fim, também para dar espaço ao diálogo, que penso que alguns quererão manter, este momento pede-nos um novo pacto de comunicação, um novo pacto comunicacional. Há uma coisa que nós percebemos nesta pandemia, é que precisamos, a comunicação é vital, é como um órgão vital. Não é apenas, digamos, uma realidade humana, e que nós possamos dispensar. Nós não podemos dispensar. Esta pandemia revoluciona, porque, por exemplo, desde os protocolos, não nos podermos abraçar, não nos podermos cumprimentar, não. Mas isso obriga-nos a uma criatividade, e a criarmos uma comunicação humana, que seja verdadeiramente humana. E aqui eu penso que a comunicação social tem um grande papel, que é a de ser exigentes, ser exigentes, e trazer uma exigência ao debate público, no sentido de levantar as questões, ajudar a refletir, diversificar, diversificar o debate público, trazer as problemáticas do cotidiano, dar voz a novos atores. Porque é muito fácil criar uma rotina de comunicação. E hoje nós sabemos que entre o espaço que se dá ao futebol, e o espaço que se dá à política, da agenda, e um pouco ao social espetáculo, praticamente se consome o tempo nobre da comunicação. Ora, aqui há também uma grande oportunidade, porque são as pessoas que o desejam, que o querem, que o esperam. É de facto de criar uma comunicação com muito mais profundidade, com mais tempo, que era outro dogma da comunicação, não há tempo, as coisas têm de ser rápidas, temos de ir à ideia forte, o resto passa. Se calhar, há aqui um grande momento para um debate nas redações, para um debate entre os jornalistas, entre aqueles que fazem o dia-a-dia da comunicação, para perceber as linhas do futuro, para perceber qual é o tipo de comunicação que hoje serve melhor, serve melhor a nossa humanidade. eu termino como comecei, dizendo que, creio que este é um momento de encruzilhada civilizacional, que em nós há um grande desejo de normalidade. Nós vivemos este tempo como um tempo de exceção, e, de certa forma, será, ou desejamos que seja, porque havemos de passar para uma outra etapa. Mas aquilo que é importante é que aquilo, o que nós vivemos juntos estes meses, nos coloca numa normalidade, nos colocará numa normalidade que não é simplesmente um regresso àquilo que era, mas é um patamar, um patamar novo da história, onde um certo tipo de reflexão, de exigências, uma ética social nova, uma capacidade de pensar e desenhar o que é a vida comum, e aqui a comunicação joga um papel fundamental, sejam, de facto, sejam, de facto, tidas em linhas de conta para este mundo do futuro que está a nascer e que já chegou e que nos condiciona e nos condicionará muito mais, porque agora estamos dentro desta nuvem de poeira e não vemos muito bem. Mas quando a poeira assentar, nós vamos ver tantas outras coisas. Mas a palavra é de esperança e de acreditar que se reforçarmos o sentido humano integral, certamente vamos sair melhores desta crise que, de um modo inesperado, o ano de 2020 nos ofereceu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto